Vamos embora, vamos embora dos aeroportos A primeira da escola, a primeira da escola, o segundo Muito obrigado A primeira da escola, o segundo, é como um prazer atuírem-nos todos aqui nesta grande sala da nossa cidade de Secur de Bal Vamos dar início ao concerto com o grupo dos Endzone approach, que são os nossos alunos na escola Pronto, e a gente já recebeu também este concerto Muito obrigado a todos Obrigado, vocês vieram aqui, foi para o bom concerto, não foi para estar a ver gente a falar Vamos embora Muito obrigado a todos 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 Obrigado Obrigado Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos Obrigado Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos Obrigado 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 Obrigado Muito obrigado a todos Obrigado Muito obrigado a todos Obrigado 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 O que é isso? E agora, eu quero que vocês tenham gostado. Que gostado, pessoal. Vem aqui. Estou nascendo agora, meu. Obrigado.